Fala galera do Garage RJ, beleza? Seja bem-vindo ao melhor canal, fica comigo até o final. Estamos aqui na Mercedes-Benz, na concessionária Agro Barra da Tijuca. Para mostrar esse carro aqui, Mercedes-Benz GLB 220, pessoal. Um carro, um modelo novo do GLB, até onde a gente não tinha mostrado ainda aqui no canal. Dando um giro aqui para vocês no carro. Ele vem aqui escrito 220, tem algumas modificações no carro, um detalhe para o jogo de roda. E não foi só a parte estética não, pessoal. Mostrando aqui a parte interna para vocês, teto solar panorâmico. Esse vidro aqui da dianteira, ele abre. O traseiro é apenas persiana, teto panorâmico. Detalhe para o interior do carro, excelente acabamento do Mercedes-Benz. Então, peço que você já deixe o like, se inscreva no canal. Se interessou pelo carro, gostou, aqui vai estar aparecendo o zap do canal. Para você entrar em contato, linkamos você com a loja, conseguimos condição especial. Fechou, pessoal? Então, segue o nosso canal, deixe o like, segue o nosso Instagram e e-mail também na descrição do vídeo. Acompanhe as novidades, os carros que a gente grava, os lançamentos e muito mais. Fechou, pessoal? Então, vamos embora e comentem aqui o que vocês acham do GLB 220. Um carro de R$ 399.900,00. Híbrido leve. Olha, ele está ali da chave. Chave presencial. Aqui temos abertura, treinamento, abertura do porta-malas. Aqui você aciona a parte de câmera. Modos de condução. Aqui aumenta o volume do rádio, coloca no mudo. Porta-copos. Porta-objetos. Entrada USB do tipo C. E aqui uma tomada 12 volts. Aqui um porta-objetos. Não tem carregador por redução, aparentemente. Não, pessoal. Esse carro tem sim carregador por redução. Se você ver aqui, tem o símbolo do telefone. E um raiozinho, está vendo? Se você encaixar o telefone, realmente dá para ver. Isso aqui é de borracha. Por debaixo está o carregador por redução. Tem sim. E aí você fechou. Vira esse console em black piano. Volante bem bonito. Olha que legal. Como se fosse uma asa, né? Esse arco aqui, em aço escovado. O emblema da Mercedes. Painel 100% digital. Aqui, soft. Canal central. Aqui a saída do ar-condicionado. Bem bacana. Cinta fechada. Cinta aberta. Aqui tudo soft, material. Couro. Regulagem do banco do motorista com três memórias. Aqui, uma saneta em aço escovado. Aqui também prata. Aço escovado na porta do motorista. Com a costurinha branca. Aqui você abre porta-mala. Rebatimento elétrico do retrovisor. Os vidros elétricos. Cara, que carro bacana. Aqui o acabamento. Aqui é uma imitação de madeira. Ali uma luzinha para sinalizar que a porta está aberta. Mais embaixo, aqui do lado esquerdo do painel, nós temos o comando do acendimento automático do farol. Farol baixo. Luz de posição. E aqui, luz de estacionamento. Aqui fica só o lado direito aceso. E aqui só o lado esquerdo aceso. Muito bacana. Aqui é o freio de mão eletrônico. Acionou. Desaciona. Aqui, regulagem de iluminação do painel. Neblina dianteira e neblina traseira. Já aqui embaixo, na coluna de direção. Se você soltar esta alavanca, você tem ajuste de altura e profundidade do volante. Aqui, seta e limpador de para-brisa. Aqui seta, farol alto e limpador de para-brisa traseiro e dianteiro. Do lado de cá, você tem o câmbio. Para cá, engata as marchas. Para o carro, você engata o poder. E apertando este botão, coloca o câmbio em P. A plataforma deste carro, pessoal, é MFA2 Série X247. Repara que ele tem aqui como se fosse duas séries de escape. Uma em cada lado. Apenas um aplique para dar esse tom estético no carro. Ele tem rack de teto que você pode usar. Inclusive, uns racks de teto bem robustos. Você repara que não é aquele que é encaixado na lataria do carro. Ele é bem alto. Aqueles racks de teto, tipo flutuante. Bem bacana. Também tem essas molduras aqui ao redor do vidro. No tom de aço escovado. Detalhes em cromado. Por exemplo, aqui na parte inferior do carro também. Aqui, indicando que o carro tem tração integral. Bem que é escrito Formatik. Este carro tem um motor de 190 cavalos. 30,6 de torque. Mostrando aqui para vocês. Este carro tem rodas aro 18. Com a medida 235-55-418. Freio disco nas quatro rodas. Letra S aqui. Já mostrando que o carro é 2025. Então, já é um carro mais atualizado. Detalhe da dianteira. Com os faróis aqui também escrito LED High Performance. De dia, ele fica com esse LED aqui aceso. Forte, né? Um LED DRL. E a noite luz de posição, ele fica um LED mais fraquinho. Repara que as grades também mudaram. Tem agora quatro filetes. É em aço escovado. Você encosta a mão. É geladinho. Bom acabamento. Tem aqui a logo da Mercedes bem grande. Olha aqui. Carro elegante. Um design bem classudo. Esse farol retangular. Olha que bonito. E aqui embaixo, o neblina dianteiro. Sensores de acionamento dianteiro. Aqui também cromado. Essa parte de baixo do para-choque. E aqui você aperta. Essa tampa aí desencaixa para você fazer o reboque do carro. Caso for preciso, né? O pessoal fala de dimensão. Esse carro tem 4.63 de comprimento. 2.82 de entre-eixo. 1.83 de largura. E 1.69 de altura. Esse carro tem um peso um pouco mais de 1.700 kg. Aqui você aperta. Ele já abre o porta-malas de forma automática. É um carro 7 lugares. Olha que bacana. É um 7 lugares que quando você rebate o 6º ou 7º assento. Ele fica um carro 5 lugares perfeito. E não ocupa espaço do porta-malas. Aqui do lado esquerdo eu tenho que ter combustível. Já vamos falar. Tem a letra de ponto cego no retrovisor. Bacana. É aqui onde é o LED frontal, né? De posição. Ele desarma e vira a seta. Ou liga o alerta quando você acionar o alerta. O peso total desse carro, pessoal, de 1.765 kg. Do jeito que ele está aqui, ele tem 500 litros de porta-malas. Se você levantar o 6º ou 7º assento, vai para 130 litros de porta-malas. Eu tenho que ter combustível. Fica aquele lado esquerdo. Tenho que ter combustível. 60 litros de capacidade. Lembrando, apenas gasolina. Temos aqui na tampa do combustível a parte de pressão dos pneus. Tanto para o pneu dianteiro quanto para o pneu traseiro. Legal, né, pessoal? É um SUV grande. Eu não considero o GLB um SUV compacto. Ele é do Porsche. Ele é do Discovery Sport. Eu acho que ele tem um teto mais alto, né? Estão manobrando o carro aqui. Um classe E. Ó, que bonito esse carro. E 300. Aqui, você tem iluminação no porta-malas. Que você libera para fazer o levantamento do banco. Aqui temos entrada USB do tipo C. Acho que tem que destravar. Ó, esse instrumento tem que destravar aqui. Para depois você puxar e levantar o banco. Então, você primeiro puxa essa trava e depois puxa aqui essa cinta. E aí consegue levantar o sexto e o sétimo assento. Tá legal? Bacana, né? Ó, pessoal. Para você entrar na última fileira, você tem que rebater. Você puxa aqui. Ele vai inclinar o banco. Vai travar. Você empurra tudo para frente, tá? Aí tem aqui onde você pode apoiar o pé. Para poder entrar no carro aqui e acessar a última fileira. Pessoal, eu entrei aqui no porta-malas. Mas eu não aconselho muito adulto ir aqui no porta-malas. Porque ele é apertado. Para o teto, nem tanto. Eu que tenho 1,81m. Olha aí. Mostrando aqui para você. Eu tenho espaço para a cabeça. Entendeu? Para a cabeça, eu estou confortável. Se eu não me engano, ele reclina aqui o banco. Eu não sei se é aqui do lado de cá. Ah, não. Não tem como ter acesso aqui por dentro. Mas as pernas, ó. Se eu fechar o banco. Né? Se eu puxar o banco aqui para trás, ó. Deixa eu ver se ele vai vir. Ó. Dá para eu ir aqui atrás. Mas se alguém da fileira do meio aqui puxar mais para trás, já fica apertado, pessoal. E o ideal é tentar reclinar um pouco mais a coluna aqui. Mas assim, numa viagem de 20, 30 minutos, dá para eu ir aqui no porta-malas. Está vendo? Não é nenhum sacrifício. Entendeu? Mas aquele negócio não é um espaço mais confortável. O ideal é ir crianças aqui no sexto ou no sétimo assento. Mas você vê que dá para ir, ó. Já rebati o banco. E empurrei para frente, tá? E é isso. Está visto aí como que é ir aqui no porta-malas do GLB. Fechar aqui o porta-malas, pessoal. Aqui você fecha o porta-malas. Aqui você fecha o porta-malas e tranca o carro. Aqui tem a parte de iluminação. Esse carro, como eu falei, tem 2,82 de entre-eixos. Um bom entre-eixos. O espaço interno aqui do carro se torna muito agradável. Você tem um amplo espaço, ó. A fileira do meio. Dá para você deixar ela mais para frente, igual está aqui. Ou mais para trás. Vamos puxar ela aqui mais para trás. Deixar no mesmo nível aqui. Dá para botar mais para trás um pouco. Isso. Agora está igual o nosso assento aqui. Temos aqui na parte do meio apoio de braço. Com porta-copos. Olha que legal. E olha a elegância deste porta-copos. Chique, né, pessoal? Um excelente carro. Acabamento Mercedes. Não tem o que dizer. Realmente você vê que é um carro primoroso. É um carro tecnológico. Com cheiro agradável. Bons acabamentos. Material aqui, ó. Do tecido do teto. Bom ao toque. Temos aqui iluminação em LED. Que parece um cristal. Aqui, PQP, para você se segurar. Aqui a porta revestida em couro também. Couro aqui também na parte da porta, ó. Aqui um soft. E aqui um couro. Acho que é tudo couro, né? Não é soft não, ó. É a mesma textura. Tudo couro. Aço escovado, sabe? É um material nobre. É um carro Mercedes. Você vê que não tem economia, né? Se você pegar uma série A200. Uma A200. Você vê que a qualidade é basicamente a mesma. De um E. É impressionante isso. Porta-objetos aqui, ó. Porta-garrafa aqui. Uma redinha, né? Na parte traseira. Temos aqui saída para o ar-condicionado. E aqui mais embaixo, porta-objetos. Objetos. Olha aí, pessoal. Porta-objetos aqui embaixo. Temos aqui entrada do recebedor tipo C. E eu estou aqui a bordo do carro. Olha o espaço que eu tenho, ó. Como eu falei, dá para reclinar o banco. Essa fileira aqui do meio, você pode deixar ela mais reta. Ó. Mais reclinado. Ou mais reclinado. Né? Então você escolhe a posição que quer que o banco fique reclinado. Você fique mais reto. Ou mais deitado. Enfim, muito bacana. E é um baita carrão, né, pessoal? O GLB, você vai na posição mais altinha. Então é um carro que sim, tem uma boa aceitação no mercado. Entre o GLA, tem gente indo nesse carro aqui. Inclusive nos semi-novos. Tem gente mandando blindar. Porque você tem a opção de cinco lugares. E quando você tem o sexto e o sétimo lugar lá no porta-malas, né, pessoal? Muito interessante. Esse aqui o motor é 2.0. A suspensão desse carro, pessoal. Só independente de uma confiação na janteira. Independente de multibraços na traseira. Todas as portas tem o sistema Keyless. Mostra aqui a vocês, ó. Pegar a chave que está aqui dentro. Isso aqui é a chave do carro. E aí, você encosta aqui. Ele já trava o carro. Estou com a chave no bolso, ó. Guardei aqui no bolso. Se eu colocar uma aqui na parte de trás, já destrava o carro. Então, muito bacana. Todas as portas, você tem o sistema Keyless. As colunas são em Black Piano. A coluna é bem Black Piano. E aqui embaixo do painel, ó. Você tem acesso à travinha do capô. Essa lingueta vermelha, ó. Aí você puxa ela. Já destrava o capô. Com 7,9 segundos de 0 a 100. E velocidade máxima de 214 km por hora. É o que este motor produz. Esse 2.0. 4 cilindros. Olha que legal. Tem aqui as marcações, né? Indicando aí que o carro é 4 cilindros. 190 cavalos de potência. Muito interessante. Acho que eu indicando, não encoste a mão, né? Porque aqui ele fica com a parte da turbina, do escapamento virado aqui pra frente, né? Você tem aqui a sonda Lambda. Que é a sonda que faz a leitura dos gases e manda pra central pra poder equalizar e tudo mais. Aqui parte do filtro de ar, né? Do motor. Muito interessante. Parte aqui do módulo. Vai aqui por cima. Muito bacana aqui. Onde tem os guichos do limparador de para-brisa, né? O reservatório tá aqui. Aqui o reservatório do arrefecimento. O coxinho do motor, né? Tá aqui, ó. Vocês podem reparar. E tem esse braço pantográfico, né? Ou amortizador a gás que mantém ali o capô aberto. Você repara que ela não tem manta cústica, mas... Esse motor é muito silencioso e o isolamento acústico do carro também é muito bom. O código desse motor, pessoal, é um M260 ou M260. Que rende 190 cavalos, 30,6 de torque. Esse torque tá disponível a 1.800 RPM. Trabalha com câmbio automático de 8 velocidades. Um câmbio automatizado de 8 marchas dupla embreagem de banhada a óleo. O motor, como eu falei, né? Responde super bem. Um bom 0 a 100. Bem moderno, com injeção direta de combustível. Comando de válvulas dupla no cabeçote. Corrente de comando. Não tem correia dentada. E como eu disse, pessoal, esse carro é um híbrido leve. Ele tem um motor elétrico ali que rende cerca de 14 cavalos. Porém, esse carro não anda no 100% elétrico. É mais pra dar um auxílio ali na condução. Esse carro não tá com a etiqueta do Inmetro. Mas de acordo com ficha técnica, ele faz na cidade ali uns 9,5 na gasolina e 12 na estrada na gasolina. Tem aqui os sensores no parabrisa. Aqui, seta em LED. Também tem rebatimento elétrico do retrovisor. Vou ligar aqui o carro pra mostrar pra vocês mais detalhes. Esse carro é muito bonito. Aqui você abre o porta-malas, como eu falei, né? Vou ligar o carro. Pé no freio. Aqui você tem como desativar o start-stop. O carro não fica ligando ou desligando no trânsito. Ou o carro já ligou. Tem como alterar aqui os modos de condução. Olha lá. Ele está no comfort. Vou alterar pro eco. Pro sport. Tem o individual. E o off-road. Vou deixar aqui no eco. Aqui eu altero o painel do carro. Olha aí, pessoal. Eu clicando aqui, eu consigo ter acesso ao painel do carro. Então eu posso mudar o estilo. Vou deixar no esportivo. Tem o clássico, né? Fica muito chique. Mexo aqui. Eu clico na casinha e vou girando pro lado. Dá pra ver as assistências. Aqui também temos parte off-road. Olha que legal, cara. Tem uma bússola aqui no meio do painel. Olha que legal. Conforme eu viro o volante, olha. Olha o ângulo ali, olha. Que legal, cara. Muito completo. E aqui serviços que o carro tem que fazer, né? Ele avisa aqui no painel também. Muito chique. Aqui, como eu falei, é o câmbio do carro. Então eu com o pé no freio. Eu vou chegar aqui. Vou levantar essa alavanca. Ele já aciona ali, olha. Câmera de ré. Sensor dianteiro, sensor traseiro. Tem uma assistência de estacionamento, né? Vai achar a vaga. Câmera traseira aberta. Câmera com sensor. Cliquei aqui no P. Ele vai entrar em P. Tem pedal shift atrás do volante. Assistência de manter a distância pro carro da frente. Limitador de velocidade. Platicura adaptativa. Aqui você aumenta o volume. Olha. Muito bacana. Tender de desligar uma ligação. Comando de voz. E é isso. Deixa eu desligar aqui pro carro não ficar ligado dentro da loja. Vamos ligar a parte de iluminação. Mostro pra vocês a parte do farol. Tem iluminação ambiente, olha. Que chique. Rebatimento elétrico do retrovisor lá. Rebateu. Agora eu vou abrir. Que carro top, né? Acabamento Mercedes. Dispensa comentários. São carros de excelência. São carros muito bonitos aqui também. A iluminação no painel. Aqui também, olha. No console. Na porta. Que carro bacana. Vou mostrar por fora. Aqui. A buzina. Olha aí, pessoal. Detalhe aqui. Da parte da dianteira. O farol, né? Aceso. Como vocês podem reparar. Vou ligar o neblina. Também. E é um dos poucos Mercedes que você ainda vê neblina dianteira, né pessoal? A maioria hoje em dia não tem mais neblina dianteira. Seleciona aqui. É o neblina dianteiro. E aqui. É o neblina traseiro. Repara que fica aqui, olha. A luzinha verde e a luzinha amarela. O verde é o neblina dianteiro. E o amarelo é o neblina traseiro. Vou mostrar aqui pra vocês. O carro é cinza, né? Olha aí. Que legal. Pra você reparar, né? Tudo em LED. Aqui o farol principal. Aqui o neblina dianteiro. Carro muito bonito. Elegante, né? DNA Mercedes. Mostra aqui a parte traseira pra vocês. Ah, e vou abrir o teto também. Pra mostrar o teto solar. A lanterna traseira traz esses elementos em LED. Novos. Lembra um pouco também o desenho da grade. Olha aí. Aqui temos os comandos de iluminação interna. Aqui quando abre a porta do carro. Retrovisor eletro... Nossa, olha que retrovisor bonito, cara. É retrovisor eletrocrômico. Mas que bonito, cara. Ele é bordo infinita retangular, né? Que lindo esse espelho de retrovisor. Teto preto. Aqui quebra-sol com espelhinho e iluminação. Aqui um clique. Você abre o teto solar. Olha que bacana. Você puxou nesse botão. Você já abre o teto solar. Esse é o máximo que ele abre. Vou mostrar aqui de fora pra vocês. Olha aí. Esse é o máximo do teto aberto. Olha aí, pessoal. Aqui vai ser um clique. Você vai fechar o teto. E se você apertar o botão... Vou confirmar aqui com vocês, ó. Fechou o teto solar. Vamos ver. É. Se você der um cliquezinho e apertar... Ao invés de puxar, ele só dá aquela levantada no teto, ó. E aí você puxou pra frente. Ele vai fechar, né. E mais um clique pra frente. Ele fecha a persiana. Olha que legal. Ele fecha essa e a outra já vai também, ó. E se você só der um cliquezinho assim, ó. E segurar. Ele abre a persiana sem abrir o teto. Top, né. Que carro. Aqui é a central multimídia. Você tem aqui as funções, né. Na central. Touch. Bem responsiva. Aqui parte de conveniência. Parte dos bancos. Aí você tem aqui. Parte off-road. Vai ter aqueles gráficos que eu vi ali no painel do carro, né. Mas aqui com outras informações. Temos assistente de descida. Aplicativos. Rádio. Informações do carro. Que legal. Veículo. Parte de motor. Quando você liga o motor, que legal. Ele começa a funcionar aqui os gráficos. Tanto que se eu acelerar, ó. Ó. Bacana. Aqui veículo, ó. Se eu virar o volante, ó. Ele mostra virando o volante, ó. Quantos graus tá virando o volante. Se eu pisar no freio, ó. Ele dá a força que tá sendo aplicada aqui no pedal, ó. Interessante demais. Carro completo, né. Muito bacana. E é isso, pessoal. Tá visto o vídeo. Já deixa o like. Luzes ambientes. Dá pra alterar a cor da iluminação ambiente. Deixar mais azul, ó. Olha isso. Acendeu mais aqui o LED interno do carro. Muito, muito legal. Extremamente completo. O banco do carona também. Tem, ó. Três memórias, além da regulagem elétrica. É isso. Tá visto o vídeo aí. Mercedes-Benz GLB 220. Apresentado. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse carro não tem Redaptor Display, né. Mas só esse painel digital aqui. Já achei super completo. Tá? Não tenho o que falar. O carro é realmente maravilhoso. E você que gostou, apareceu aí no vídeo o zap do canal. Entra em contato. A gente linka vocês com a loja. Preciso de uma conexão de internet para isso. Mercedes já achando que eu tô fã com ela. Entra em contato que a gente linka vocês com a loja. Fechou? Tá visto aí. Belíssimo automóvel. Mercedes-Benz GLB 2025. Valeu, pessoal.